Chegou a hora de você ter um carro de respeito, Citroën, todo mundo respeita, venha para a Citroën Louvre e conheça de perto esses carros maravilhosos, esse que vocês estão vendo aí na telinha é o C4 Lounge modelo tendance mecânico 2.0 com taxa 0, gente, modelo 2014 com taxa 0, quer um carro menor, quer um C3? Dá uma olhada neste C3, também tendance mecânico com taxa 0 a partir de R$ 46,90 vou mostrar agora para vocês um carro que nós normalmente não mostramos, este carro é o que há de tecnologia, de design dá uma olhada, é o DS4 e só na Citroën Louvre você tem um preço especial Vem aqui no sábado, no domingo, participe do café da manhã e faça um grande negócio com preços especiais Sabe onde fica? Na Bartolomeu de Gusmão 316, telefone 2468 5555 É Citroën Louvre, vem pra cá! Tchau!